Ação da área policial, você sabe, né? Segunda-feira é um dia muito marcado pelos assuntos que vêm aí do fim de semana. Você vai ver agora a história de um homem de 30 anos que foi assassinado com pelo menos nove disparos. Esse crime aconteceu aqui na capital, na comunidade Tito Silva, ali na região do bairro de Miramar. E a gente vai agora com Charles Moraes para ter mais detalhes sobre esse dia do crime, tá? Então, sete e nove da manhã, eu vou com a informação ao vivo de Charles Moraes para trazer aí os últimos detalhes, as últimas informações sobre esse crime que aconteceu no bairro de Miramar. Oi, Charles, bom dia! Oi, Yanni, muito bom dia para você, bom dia a todos. De fato, um crime de muita violência registrado durante o final de semana aqui na capital paraibana, especificamente na comunidade Tito Silva, no bairro Beira Rio. Testemunhas, Yanni, relataram à polícia que ouviram diversos disparos, possivelmente de arma de fogo, durante a madrugada, especificamente por volta ali de meia-noite. E em seguida já constataram o corpo da vítima, o homem aí de 33 anos de idade, já sem vida. Essa vítima foi identificada, Yanni, como Gutenberg Robson dos Santos. Gutenberg Robson dos Santos, como eu disse, de 33 anos de idade. Há suspeita que esse crime tenha sido motivado, Yanni, por acerto de contas. Mas, claro, ainda é cedo para tirar qualquer conclusão. A equipe da polícia científica, a perícia esteve por lá, colhendo as informações. Não se sabe exatamente qual a motivação desse crime, a polícia inicia agora esse trabalho de investigação. E como a gente comentava há pouco, o que chama a atenção é justamente a violência. Quem foi lá, possivelmente, foi para executar, de fato. Tanto que foram nove disparos de arma de fogo e esse criminoso teve tempo suficiente para, segundo a perícia, ainda recarregar a arma utilizada no crime. É o que você acompanha nessa reportagem. Uma de 30 anos de idade, essa vítima é moradora aqui da comunidade Tito Silva. Normalmente o crime, ela estava caminhando aqui por essa rua. Essa é a rua Maria Júlia, fica dentro da comunidade. E ela foi surpreendida pelo atirador. Foi usado revólver calibre 38. Pelo menos nove disparos atingiram essa vítima. Teve morte realmente imediata. Não houve nem sequer tempo de ser socorrida pelo SAMU. Inclusive os atiradores, os algoz ainda de forma muito tranquila, ainda recarregaram, porque se tratava de um revólver, né? Recarregaram essa arma, jogaram os estojos fora, fizeram recarga da arma e fugiram do local com destino ignorado. Tayane, uma madrugada de muita violência na comunidade Tito Silva, no bairro Beira Rio. E a segunda-feira começa, claro, com inúmeras perguntas. Os moradores ali daquela localidade tentando entender de fato o que ocorreu, qual a motivação desse crime. Você viu aí a fala do perito criminal Aldemir Lins, explicando que a vítima caminhava na rua quando simplesmente foi surpreendida por esse criminoso armado que efetuou diversos tiros. Um crime com tamanha violência que agora segue sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida. Até o momento, Anny, ainda não há o registro de prisão, nenhuma pessoa foi presa suspeita do crime. A gente segue acompanhando o caso, qualquer novidade a gente volta por aqui. Anny? Combinado, Charles. Eu fico imaginando o que é que se passa na comunidade, né? O senhor está andando no meio da rua, chega outro, começa a atirar com tamanha tranquilidade, que tem tempo aí de recarregar a arma para continuar matando. Meu Deus, é muita violência. E isso constatado já de início, né? Na perícia. Então, assim, fazer um apelo para que a comunidade, alguém pode, alguém deve ter visto alguma movimentação. Comunica para a polícia, um 97, polícia civil, né? Que vai ajudar diretamente aí nessa investigação. 90, também, polícia militar, para que vocês da comunidade aí não continuem refém dessa violência extrema, absurda. É muita violência. 7 e 12. Vou dar uma pausa nessas notícias da área policial. Daqui a pouco.